Você sabe como ir de 0 a 10 mil de faturamento com o seu conhecimento? Muitos especialistas querem que você faça isso criando algo novo, inteiramente do zero. Só que isso pode levar meses e até anos. E se eu te entregar um método pronto? Um método que teve origem na renomada Universidade de Harvard e que foi validado por mim, gerando múltiplos 7 dígitos de faturamento e me levou a treinar mais de 5 mil mentores em 27 países. E se eu te falar que quem foi treinado por mim também teve bons resultados? E já na primeira aplicação do que eu ensino fez 9, 11 e até 24 mil em um espaço de 15 dias. E se eu te falar que o investimento para ter acesso a esse método é de apenas R$ 98,00? Um valor que você pode pagar dividido em até 12 vezes. Eu sei que pode ser que você ache bom demais para ser verdade. Isso porque realmente é bom demais mesmo. E eu nem sei por quanto tempo eu vou deixar esse preço ativo. Se você não decidir rápido, pode ser que você tenha que pagar mais por isso. A escolha é sua. Esse preço só está disponível nessa página. E se você fechar o navegador, lá se vai a sua oportunidade. Eu criei esse treinamento no formato de um desafio, usando o coração do método Global Mentoring Group, que vai te tirar da zona de conforto e vai te fazer faturar R$ 10 mil ou mais em apenas 15 dias. Eu confio tanto nesse modelo, que eu te dou 7 dias de garantia irrestrita para você pedir o seu dinheiro de volta, caso você não fique feliz com o que você vai ver. Agora, se você bater os R$ 10 mil ou mais de faturamento em 15 dias, contados do dia de hoje, eu ainda te dou R$ 1.000 de crédito para você investir em qualquer solução Global Mentoring Group. desde as que são realizadas online até as que são realizadas presencialmente em Paris, em Lisboa, nos Estados Unidos, o céu é o limite. E aí, você vai encarar esse desafio? Só depende de você. Eu te vejo do lado de dentro do desafio Mentor Extraordinário. Vem! E aí, você vai encarar esse desafio?